Pois é, ô Juliano, ô Juliano, cara, eu não me conformo, como que esses caras lançam um cartão de crédito? Tá vendo que o mercado é 2, 2.2, 2.5, o cara vem e me traz um cartão que pontua 1.5, né, no Visa Infinity. Como que pode isso, cara? Fala pra mim. Nós temos três cartões aqui, que são os cartões hoje no mercado, e aí nós teríamos esse cartão que é o C6 Bank Black, nós temos o Prime, Visa Infinity do Bradesco, e temos o Unique do Santander. E aí eu trouxe esses três cartões porque uma grande massa de clientes trabalham com esses cartões. E eu já presenciei várias vezes em salas VIPs o cliente chegar com esse cartão e tentar usar ele na sala do Bradesco e não conseguir entrar. E você vai explicar pra um cliente que o cartão dele é Infinity e ele não entra na sala VIP, o cliente fica furioso. Porque ele não entende que esse modelo, esse conceito do cartão que o Bradesco deu pra ele, não entra em sala VIP. E eu já presenciei. Tanto que quando eu fui viajar pra Miami, pra Nova York, naquele momento quem tava comigo viu, o cara tava lá na sala do Safra e chegou com o cartão do Bradesco e queria entrar na sala do Safra. E queria usar o cartão Visa Infinity dele no Safra. E aí o cara explicando que esse cartão não pode entrar, né? Mas ele talvez associou que o cartão é um cartão de alta renda, um cartão chamado Visa Infinity, na cabeça dele esse cartão entrava na sala do Safra. Outro tentou entrar na sala do Bradesco com esse cartão, também não conseguia entrar. E o outro tentou entrar na sala do Plaza Premium com esse cartão, também não conseguiu entrar. Na época não conseguia entrar, hoje ele consegue, tá? Então o que acontece? Muitos clientes têm o cartão do C6 Bank, tem o Bradesco Visa Infinity e tem o NIC. E desses cartões, o pau é o mais vantajoso de eu me manter tendo ele baseado ao nível do cartão. Porque para o cliente entender, ele acha que o Visa Infinity é Black. Não é. O Visa Infinity é Visa Infinity. O Mastercard Black é Mastercard Black. E quando a gente pega o cartão preto, nós chamamos ele de Black. Mas na verdade o Visa Infinity não é Black. O Visa Infinity é Visa Infinity. O Mastercard Black. A marca Black, Mastercard é da Mastercard. Infinity, infinito é da Visa. Então, é isso que nós temos aí por hoje. Então vamos lá. Vamos começar pelo Bradesco Visa Infinity. Vale a pena eu ter um cartão como esse hoje no mercado, baseado nessas centenas de cartões que nós temos Black e Infinity no país hoje? Bem, o Bradesco Visa Infinity, ele pontua dois pontos por dólar gasto, né? E tem um apelo a quatro acessos à sala VIP do Dragon Pass hoje, né? Então, um cliente Bradesco que tem um cartão como esse, ele acessaria a sala VIP da Dragon Pass. E os seus adicionais também, tá? Deixa eu puxar aqui. E os pontos do cartão Bradesco, ele vai para a Livelo, né? Então, esse cartão do Bradesco que vocês estão vendo aí, ele puxa para a Livelo. Então, a cada um dólar equivale a dois pontos. A anuidade dele é R$ 1.114. Então, esse cartão, ele carrega uma anuidade de 12 parcelas de R$ 1.9283, R$ 1.114 a anuidade deste cartão aí, tá? Quatro acessos ao Dragon Pass, que nem eu expliquei para vocês, que é a sala VIP que o Bradesco daria para o cliente poder usufruir junto ao cartão Infinity, tá? O cliente também, ele pode transferir os pontos para a Livelo, esperar uma promoção bonificada e transferir para o parceiro, né? Então, teria essa justiça jogada também. Além de todos os benefícios que vocês estão vendo aí da Visa, além também de 50% de teatros Bradesco e também cinemas Bradesco, Cinemark e Cinemark Prime, onde você tem 50% de desconto e combos Bradesco com este cartão, tá? Então, você teria essas jogadas aí de 50%, aproximação, né? Olha lá, 50% na rede Cinemark e outros descontos que caso venha acontecer, tá? Então, o cliente pode comprar até quatro ingressos no teatro Bradesco e pagar 50%. E quando tem algum evento que o Bradesco é patrocinador, ele tem aí 10% a 20% de desconto também usando esse próprio cartão, tá? Mas tirando isso, o cartão, ele acaba sendo um cartão que poderia ser melhor como era no passado com 2,2% e o Bradesco diminuiu para 2%. Se você clicar nessa flechinha para baixo, você vai ver a quantidade de cartões que o Bradesco tem e alguns deles são melhores que o próprio Infinity. Então, se você pegar, por exemplo, esse cartão aqui, ele é melhor que o Infinity, ó. Esse cartão aqui, o Elon Man King, ele é melhor que o Infinity. Esse cartão de Platinum Car, o América Express, também ele é melhor que o Infinity, tá? Já esses aqui, já não. Eles seriam inferiores ao Infinity mesmo. O Infinity seria melhor, tá? Então, nesse caso, só teria esses dois aqui nessa listagem de bons cartões que o Bradesco teria perante aí, tá? Bem, eu acho a anuidade dele muito cara pelo que ele oferece, tá? Apesar do cartão ser chamado de Visa Infinity, né? O Bradesco classifica ele como infinito. Mas, na verdade, é 10 mil, 14 mil reais o limite desse cartão aí. Mas ele já foi um cartão bom. Bom, esse cartão do Bradesco, o Visa Infinity, ele chegou ao topo aí de 2,2. Hoje é 2, né? Se você pegar o mercado aí, tá na casa de 1,5, 1,8, 2, né? Talvez vocês não saibam, mas nós temos cartão Black hoje no mercado que pontua 1,3. E temos cartões Black que não pontua nada. E foi lançado no mês de dezembro, um cartão Visa Infinity, pasmem vocês. Vocês não sabem qual é o cartão, mas eu vou revelar pra vocês agora. Nós temos um cartão no Brasil chamado Visa Infinity. E pasmem vocês, é a pior pontuação do Brasil. Nunca se viu um cartão tão podre na minha vida como esse cartão. Ele pontua 1,5 a cada dólar gasto. E a validade dos pontos desse cartão é de 17 meses. É o pior tempo em garantia de um ponto de um programa de fidelidade. E também, aí quando você joga ele pro internacional, ele acaba sendo 3 pontos por dólar gasto, tá? Agora, ou seja, existe no Brasil um cartão que pontua 1,5 no Infinity. Se vocês acham que 1,8 é ruim, existe um pior que pontua 1,5, tá? Só pra você ficar feliz, quem tem o Uniclass Visa Infinity, fica... Sinta-se privilegiado, porque abaixo dele tem um pior que pontua 1,5. E tem também um gold que pontua 1,5, que acaba sendo até melhor que muitos Platinum, tá? Show? Pois é, Dievers. Pois é... Ô, Juliano. Ô, Juliano. Cara, eu não me conformo. Como que esses caras lançam um cartão de crédito? Tá vendo que o mercado é 2, 2,2, 2,5. O cara vem e traz um cartão que pontua 1,5, né? No Visa Infinity. Como que pode isso, cara? Fala pra mim. Hã? Cara, eu não me conformo. Aí, logo, logo, vou poder fazer e mostrar o cartão pra vocês com todos os benefícios, tá? Inclusive, Joy, estou testando ele, tá? Eu tô testando o cartão, tá? E já no primeiro mês com problemas, com meus pontos não caíram até agora, tá? Só pra vocês saberem. Eu tô testando o cartão e já no primeiro mês os pontos não caíram, tá? Beleza? Bem, esse é o Visa Infinity do Bradesco. Eu vejo ele assim com... Comparado ao mercado aí, ele pontua até 2. 4 acessos ao Dragon Pass. Não está ruim, tá? Mas ele já chegou a um ponto de um prestígio no mercado. Hã? 1 CLID midnight. 2. 2. Tchau.